Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos agora ver a defesa da galera? Temos Davi, Alane e Michel no mesmo paredão. Por ordem alfabética, a gente começa a ver aqueles 30 segundos de defesa de cada participante. Obviamente, estamos aí na torcida da saída do Michel. Tropa do Rafa, vamos com tudo tirar o Michel da jogada. Já deu essa planta ficar enchendo o saco na hora da prova. Se liga nessa. Boa noite, Brasil. Boa noite, Tadeu. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui. Sábado é meu aniversário de 25 anos e eu espero que todo o meu coração, que vocês me ajudem a permanecer aqui para eu continuar realizando esse sonho. Eu estou aqui pela minha mãe, pelo Norte, que eu tanto amo, que eu tenho tanto sonho em representar aqui. Eu não faço muita ideia dessas pessoas que voltaram em mim para eu sair, mas vocês, mais do que ninguém, sabem o quanto eu me importo com vocês. Alane, fica tranquila, fica tranquila, que você é a que menos tem risco de ser eliminada. Vocês podem ter certeza. Até o Davi tem mais chance de ser eliminado do que a Alane, porque o Davi agora é indicação direta de várias torcidas aqui fora. Da Vanessa Camargo, de uns famosinhos aí que não gostaram da petição do Davi para expulsar a Vanessa Camargo, da tropinha da Yasmin, desse pessoalzinho. Vai ser foco no voto, os votos serão focados no Davi. E, obviamente, que a gente aqui da internet é maior. Eu acredito que canais influenciadores que falam de PBB têm mais força do que essas páginas aí de famosos. Isso eu tenho certeza. Porque é questão de influência no meio do reality show. E, obviamente, a tropa do Rafa vai engatar a Seis e botar o Michel para correr. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like. O Rafa volta já já com mais vídeo com a defesa do Davi e do Michel. É nóis!